De 25 a 28 de outubro, a Bahia de Luanda acolhe a primeira edição da Expo Economia Azul 2023. Sob o lema, o desenvolvimento da Economia Azul por meio de um oceano saudável e resiliente. Das 10 às 18 horas, num mesmo ecossistema, o evento irá juntar decisões políticos e sociais. E ainda, conferências, debates e show cooking para o melhor da gastronomia dos mares de Angola. Juntos, em prol da Economia Azul e do Desenvolvimento Sustentável. Participe! geral.eventosarena.co.au 924-901-280 Organização Eventos Arena Promoção Ministério das Pescas e dos Recursos Marinhos Ministério da Economia e Planeamento Iniciativa Governo de Angola